Muito bom dia a todos, Sr. Presidente da Fundação do Oriente, mais uma vez agradecemos a disponibilidade e a simpatia com que nos acolhe aqui na Fundação, Sr. Embaixador, Diretor do Instituto Diplomático, também gostaria de agradecer pelo empenho e eficiência com que organiza o Seminário Diplomático. Queria também saudar a presença do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Educação, da Sra. Presidente da Comissão Parlamentar da Cultura, das Sras. e dos Srs. Deputados. A vossa presença neste seminário é muito importante porque mostra bem a natureza estável, contínua e amplamente apoiada da política externa e europeia portuguesa. Queria também saudar os representantes do Corpo Diplomático Acreditado em Lisboa, que nos honram também com a sua presença. Saudar as Sras. e os Srs. Embaixadores, as Sras. e os Srs. Dirigentes do Ministério dos Gostos Estrangeiros, caras e caros amigos, muito bom dia. O ano de 2018 julgo que pode ser caracterizado como um ano de sucessos para a diplomacia portuguesa. Basta pensar na eleição do nosso orador convidado deste seminário, Dr. António Vitorino, para a Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações, mas também gostaria de salientar a importância, altíssima importância, de várias visitas ao mais alto nível, reuniões e cimeiras que decorreram em 2018 e que mostram bem aquilo a que gostamos de chamar a vocação global de Portugal e da sua política externa. Por isso mesmo, entendi que, sabendo já todos o que eu penso sobre as características matriciais dessa política, valeu a pena centrar a minha intervenção neste seminário diplomático num só tema. Não abordarei, portanto, agora as questões da política europeia, propriamente dita. Teremos amanhã uma sessão inteiramente reservada às questões da política europeia, na qual contaremos com a presença do Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, e centrar-me-ei aqui apenas nas questões de política externa em sentido estrito, da política externa da União Europeia e da política externa portuguesa. E procurei fazê-lo justamente para esclarecer o sentido da nossa política externa, a partir daquilo que é o nosso posicionamento geoestratégico, as consequências que esse posicionamento geoestratégico tem para a nossa leitura do mundo em 2019, e as consequências operacionais, as consequências práticas, dessa leitura que nós fazemos do mundo em 2019. E, portanto, a estrutura do meu argumento pode ser apresentada numa sucessão de três andamentos. No primeiro, recordarei apenas aquela que é a matriz consolidada da nossa política externa. No segundo, procurarei justamente explicitar qual é a leitura que fazemos do mundo em 2019 e que consequências isso tem para a política externa portuguesa, seja no quadro europeu, seja no quadro multilateral, seja no quadro bilateral. E, finalmente, tentarei numa síntese mostrar porque é que a política externa portuguesa é ao mesmo tempo completamente alinhada com os objetivos e as orientações fundamentais das organizações a que nós pertencemos, em particular, a União Europeia e, na dimensão político-militar, a NATO, preservando ao mesmo tempo um espaço de especificidade e de autonomia que, do nosso ponto de vista, é o melhor valor que nós acrescentamos à própria política externa das organizações a que pertencemos. E, portanto, julgo que a melhor maneira de começarmos é justamente termos sempre presente essa matriz duradoura que informa e organiza a nossa política externa. Essa matriz que explica a continuidade, a estabilidade e a natureza ampla de apoio social, político e parlamentar que caracterizam a política externa portuguesa. Há uma maneira simples, que eu gosto especialmente, de representar as coisas, que é usando figuras geométricas, é habitual a caracterização dos quatro grandes objetivos essenciais da nossa política através da forma geométrica do quadrilátero. Num lado está a Europa, no outro lado está o arco norte-atlântico, o arco transatlântico, no outro lado estão as comunidades e no outro lado está, às vezes, chamada lusofonia, a comunidade dos países de língua portuguesa. E como sabem, pelo menos desde o ano passado, eu julgo que a nossa prática tem vindo a transformar este quadrilátero num hexágono e que vale a pena no discurso político sobre a política externa explicitar também essas duas outras orientações, uma no sentido de favorecer a internacionalização quer da economia, quer da língua, quer da cultura, quer do sistema de ciência e tecnologia de Portugal. E a última orientação é justamente a nossa maneira de valorizar o multilateralismo e de nos empenharmos no multilateralismo. Ora, tudo isto, julgo, está muito bem consolidado nos nossos espíritos e na nossa prática e, portanto, continuando a tirar partido dessa forma simples de representar as coisas através de figuras geométricas, e hoje gostaria de propor que pensássemos a nossa inserção geoestratégica e os nossos modos de relacionamento com o mundo a partir da figura geométrica do círculo e imaginando quatro círculos concêntricos, o centro comum desses quatro círculos concêntricos, sendo naturalmente Portugal. Mas esse esforço de representar graficamente através de círculos o posicionamento geoestratégico do país julgo que é um esforço produtivo, frutífero, porque ele permite compreender bem o que é a especificidade da posição de Portugal e o que é a vocação global do nosso país. Assim, há um primeiro círculo, o mais próximo, o mais íntimo, se me permitem a expressão, que é, evidentemente, o nosso círculo de integração mais densa, mais radical, no sentido que tem mais a ver com a raiz das nossas opções, um círculo que resulta ao mesmo tempo das determinações da geografia e da história, mas que nós não deveríamos reduzir a um determinismo geo-histórico. Naturalmente que a pertença de Portugal à Europa, a pertença de Portugal ao Atlântico Norte, a especial afinidade de Portugal com outros países que partilham connosco a língua de Miyakoto, são realidades ao mesmo tempo geográficas e históricas. Mas não são unicamente realidades geográficas e históricas. Elas são também resultado de opções, de opções fundadoras da democracia portuguesa, logo na segunda metade dos anos 70, e da política externa que tem sempre caracterizado a democracia portuguesa. Porque foi na transição democrática que o país tomou três decisões fundamentais. A primeira decisão foi manter a sua condição de país norte-atlântico e a sua vinculação, aliás, originária, visto que Portugal é um dos fundadores da NATO à aliança política-militar do Atlântico Norte. A segunda grande opção fundadora foi associarmos a nossa própria democratização à integração nas então chamadas comunidades europeias. e a nossa terceira grande opção foi conceber e imaginar um novo relacionamento com os países de língua portuguesa, um relacionamento entre países soberanos, entre países iguais, mas também entre países unidos pela língua e por outras afinidades culturais e geopolíticas. E, portanto, este é o nosso círculo mais próximo, é um círculo que em matéria de organizações pode ser descrito assim, a nossa pertença à União Europeia, a nossa pertença à NATO e a nossa pertença à Cplp, mas que, descrito assim em termos de organizações, é uma pertença que tanto se vê no plano multilateral como se vê no plano bilateral. Isto é, o Reino Unido, que faz parte da União Europeia no momento em que eu falo, continuará a fazer parte do círculo mais íntimo do relacionamento português, a partir do momento em que consuma a sua saída. A relação do Atlântico Norte, que se faz no plano multilateral no quadro da NATO, no plano bilateral em Portugal, tem uma declinação específica e especialmente vigorosa na nossa aliança bilateral com os Estados Unidos e no nosso relacionamento muito próximo com o Canadá, e assim sucessivamente. Mas este é um primeiro círculo de relacionamento externo de Portugal, o círculo da nossa pertença mais íntima, da nossa integração mais plena. Mas não é o único círculo do nosso relacionamento. Há um segundo círculo, que é, digamos, o círculo das afinidades geo-históricas, o círculo que foi sendo construído na média e na longa duração. Onde eu vejo, nós vemos na nossa prática, três realidades fundamentais. Em primeiro lugar, a realidade da África subsaariana, que nós conhecemos e compreendemos particularmente bem, sendo dos países europeus que melhor compreendem e conhecem a realidade da África subsaariana, mas que vai além dos países que partilham connosco a língua de Pepetela, porque tem uma extensão, uma projeção, sobre o conjunto da África e, em especial, algumas regiões, sub-regiões africanas, como a África Ocidental ou a África Austral. Há depois uma segunda grande realidade neste segundo círculo de relacionamento português, que é a realidade latino-americana. É, mais uma vez, uma extensão ou uma projeção dessa ligação íntima que temos com o Brasil para o conjunto da América Latina, muito atentos que somos, quer às dinâmicas de integração sub-regional, quer no âmbito do Mercosul, quer no âmbito da Aliança do Pacífico, quer no âmbito do sistema de integração da América Central, e, também, muito atentos e empenhados que somos, desde a criação da OII e desde 1991, no quadro da Conferência Ibero-Americana, ao grande quadro de cooperação entre a Península Ibérica na Europa e os países de língua espanhola e de língua portuguesa na América. E há uma terceira realidade, às vezes menos mencionada que as duas anteriores, mas eu queria combater essa corrente secundarização da terceira realidade. Porque esta terceira realidade tem a ver com o nosso espaço de vizinhança não europeu, mais imediato, mais próximo. É a realidade da África do Norte, em particular do Magreb. Quando nós vemos o tipo de relacionamento bilateral que Portugal tem e a dinâmica desse relacionamento bilateral, é muito fácil perceber a importância para nós, crescente, aliás, que tem o Norte da África, e quando nós olhamos quer para o relacionamento bilateral, quer para o relacionamento no quadro multilateral, é também evidente a grande proximidade que temos com o conjunto do continente africano e com o conjunto da grande região latino-americana. E, portanto, eu diria, está aqui um segundo grande círculo de relacionamento português. Mas os dois, estes dois círculos, não esgotam a nossa capacidade de relacionamento, nem a geografia das nossas relações. Porque há um conjunto de grandes regiões e de grandes países com que Portugal tem também um relacionamento histórico, em geral caracterizado pela facilidade de contacto, pelo bom entendimento mútuo, pelo respeito mútuo e pela não-conflitualidade. Portugal foi o país europeu a chegar mais cedo e mais depressa, e gostamos de dizer, com razão, mais profundamente, a grandes realidades civilizacionais mais avançadas que a europeia na altura em que nós chegamos a elas, como a China ou a Índia, e Portugal é também um dos países europeus que mais capacidade de interação tem mostrado, quer com o mundo árabe, quer com o mundo do Islão em geral. E, também, quando olhamos para o extremo da Ásia, a Ásia Oriental, em particular para o Sudeste Asiático, reparamos também que temos afinidades históricas profundas e temos países que consideram Portugal um parceiro privilegiado do seu relacionamento externo. E, entre esses países, eu gostaria de salientar o Japão, até porque este ano será especialmente importante, porque nós temos que tirar todo o partido do facto de a União Europeia e o Japão terem concluído um acordo económico e comercial muitíssimo importante, e também a República da Coreia. Estes três círculos, geograficamente diferentes, mas que encaixam bem uns nos outros, fazem todo o sentido no quadro mais geral, portanto, no círculo que os compreende a todos, e que é o da comunidade internacional como nós a concebemos. Isto é, a partir da Carta das Nações Unidas, a partir do sistema de organização mais global que a comunidade internacional até hoje criou, que é a Organização das Nações Unidas, quer a Organização das Nações Unidas, mas propriamente dita, quer o conjunto das suas agências e fundos e outros organismos, no qual, aliás, no qual conjunto, aliás, a influência portuguesa tem sido crescente e o protagonismo português é bastante promissor. Estes círculos são autónomos entre si e o que é que isto quer dizer? Quer dizer, e é um ponto essencial, que a nossa ação no segundo e no terceiro círculo não decorre apenas da nossa pertença ao primeiro. Não é apenas por sermos um país membro da União Europeia, um país membro da NATO e um país membro da Cplp, que nós temos a capacidade de relacionamento que mostramos com o conjunto da América Latina ou com o subconjunto do Sudeste Asiático. Porquê que são autónomos? Porque, justamente, como ali se diz, o posicionamento de Portugal não se reduz a uma mera declinação da nossa condição de país europeu e de país norte-atlântico. Às vezes, porque essa condição pode não ser pertinente, sequer, a nossa condição de membro da NATO não é pertinente quando nós nos relacionamos com a América Latina ou com o Japão, porque a relevância do primeiro círculo é ainda muito embrionária, para não dizer escassa, em alguns dos outros círculos. Por exemplo, o peso próprio da União Europeia como tal nas Nações Unidas ainda é bastante insuficiente, ou porque, em outros círculos, Portugal tem interesses próprios, nacionais, que protege e que defende, ou porque cada círculo projeta em si mesmo uma capacidade de influência que nós aproveitamos. O exemplo que ali dou, e que me parece absolutamente evidente, é, no quadro das Nações Unidas, o papel acrescido que nós temos, porque somos sentidos como um dos principais porta-vozes dos interesses dos micro e pequenos estados insulares, que sabem que a importância que Portugal dá às alterações climáticas, que é a importância que Portugal dá à governação e à preservação dos oceanos, faz com que Portugal seja especialmente capaz de projetar, no âmbito das Nações Unidas, e, portanto, no conjunto da comunidade internacional, os interesses próprios desse conjunto de países. E, portanto, nós temos, em tantas ocasiões, nesses micro e pequenos estados insulares, seja do Pacífico, seja das Caraíbas, aliados e parceiros de todas as horas. Estes quatro círculos, em que, eu julgo, podem ser facilmente representados, através de forma geométrica, o jogo de interações que faz o posicionamento geoestratégico do nosso país, estes círculos interagem, e, em todos os sentidos, evidentemente que a condição europeia de Portugal é um recurso que nós temos na forma como nos relacionamos com a América Latina, ou como nos relacionamos com o Japão, mas a inversa também é verdadeira. O facto de nós somos um país que conhecemos bem a África e que estamos muito próximos dos interesses da África, e que olhamos para a África positivamente, como uma das grandes promessas de crescimento demográfico, económico e espremos político-institucional do mundo, valoriza também a nossa presença no âmbito da União Europeia. Estes círculos não são definidos de uma vez por todas, o seu desenho, o seu conteúdo varia, é elástico, não é rígido, trata-se de uma dinâmica e não de uma estática. Estes círculos definem uma certa escala de prioridades, mas, sobretudo, autorizem-me uma pequena complexificação, não complicação, complexificação adicional. Esta representação por círculos é ela própria atravessada pelas afinidades bilaterais que o país foi também construindo. Essas afinidades bilaterais podem ter diferentes raízes, Umas vezes elas decorrem de questões meramente físicas. A Espanha é para nós o único vizinho continental que temos e, portanto, é evidente a especificidade do relacionamento bilateral entre os dois países. Mas outras vezes são afinidades históricas. Quando nós explicamos a um estrangeiro, menos conhecedor das nossas realidades, Porquê é que temos tanta facilidade de relacionamento com a China, com o Japão ou com a Índia? A melhor maneira de explicar é recordar algumas das características básicas da história portuguesa, europeia e universal nos alvores da época moderna. Outras vezes, o que acontece é que as afinidades bilaterais são construídas na base mesmo de partilha de traços identitários, sejam eles a língua, sejam traços ligados à cultura material ou à cultura espiritual. Outras vezes, o que resulta, o que fundamenta a especificidade do relacionamento bilateral é o facto simples, mas pleno de significado, que é a presença de fortes comunidades portuguesas residentes nesse país. A Suíça é, para Portugal, um país europeu com o qual o nosso relacionamento é absolutamente prioritário, porque a Suíça será hoje o terceiro ou o quarto país do mundo com maior comunidade portuguesa residente. Outras vezes, o que acontece é que a afinidade, a especificidade do relacionamento bilateral decorre de afinidades da política externa ou até da concepção do respectivo lugar no mundo de Portugal e de outros países. temos muitas vezes relações bilaterais com países muito fortes, com países que não pertencem nem ao primeiro nem ao segundo dos nossos ciclos de relacionamento apenas porque as políticas externas de Portugal e desses países têm sido muito alinhadas, têm sido muito próximas na média duração. Outras vezes, estas aproximações resultam das aproximações entre governos, entre parlamentos, entre chefes de Estado, por exemplo, é muito importante para a política externa portuguesa o facto de um grupo de chefes de Estado sem funções executivas no âmbito da União Europeia ter constituído uma plataforma informal de contactos, o chamado grupo de arraiolos. E, outras vezes, as afinidades são de natureza um pouco mais conjuntural. Escrevi ali que as afinidades conjunturais, quando existem, devem ser consolidadas e, quando as afinidades estruturais passam por sobressaltos conjunturais, nós nunca nos devemos esquecer da natureza estrutural dessas afinidades. Porque essa natureza estrutural é o que permite ultrapassar sobressaltos que sempre existem em qualquer relação, dizem os entendidos em relações. Eu não queria, evidentemente, martirizar os nossos diplomatas, mas eles já estão um pouco habituados, mas devo dizer que, justamente por haver esta importante dinâmica de relacionamentos bilaterais, o que acontece é que os diferentes ciclos de relacionamento e de posicionamento geoestratégico de Portugal são constantemente atravessados por elas. Dei ali três exemplos, poderia dar mais de dez, mas são apenas exemplos de países em regiões que, uma leitura apressada da minha representação geométrica, poderia excluir como não prioritários, mas são regiões onde nós encontramos, por exemplo, países com políticas externas e com posicionamentos geopolíticos muito próximos de nós. Dei apenas três exemplos, não é uma lista exaustrutiva, não quero que nenhum dos representantes de outros Estados se sinta excluído, mas são exemplos que me parecem evidentes. A nossa afinidade com a Nova Zelândia é conhecida, aliás, foi muito evidente quando eu e a Sra. Deputada Margarida Marques fazíamos telefonemas para a Nova Zelândia, quando da candidatura do Engenheiro António Guterres para as Secretárias-Geral das Nações Unidas, e quando o Embaixador da Menosemor e outros aqui presentes faziam o mesmo, eram sempre conversas muito simpáticas, porque nós éramos concorrentes, os neozelandeses apresentavam também uma fortíssima candidata, a Ellen Clark, mas éramos países amigos, que portanto falavam dessa concorrência ocasional com a natural simpatia de países amigos. Mas a afinidade, a nossa afinidade com a Costa Rica é também evidente, e portanto o mesmo se passou em relação à candidatura do Engenheiro António Vitorino, visto que também havia uma candidata costarricanha, e recentemente, uma das coisas em que nós temos trabalhado mais em 2018 e trabalharemos em 2019, é justamente uma aproximação recíproca com a Jordânia, que nos parece ser também um destes common sense countries que eu acho que o mundo está cada vez mais necessitado. É esta lógica de uma inserção geoestratégica que eu poderia representar em círculos, e depois da capacidade de relacionamentos bilaterais que atravessam essa própria lógica, que faz com que não haja outra alternativa para caracterizar a política externa portuguesa, se não acentuar a sua vocação global. Ponto 1, global não quer dizer hegemónico, nós não temos nenhuma pretensão a hegemonia. Global quer dizer apenas que a projeção da nossa presença e a projeção da nossa influência têm de ser referidas a esta geografia de natureza virtualmente planetária. Porquê? Por um conjunto de razões que por conveniência eu distingui entre variáveis de situação e variáveis de ação. Quer dizer, em primeiro lugar, um conjunto de razões que estão lá, independentemente da nossa prática atual, estão lá o nosso condicionamento geo histórico, durante muito tempo, hoje já não, mas durante muito tempo, a nossa própria sobrevivência como país independente resultava da capacidade de equilibrar o lado continental e o lado marítimo da Europa, durante muito tempo e ainda hoje, a nossa capacidade de exercer plenamente a nossa soberania e ter as garantias de segurança necessárias para isso, esteve e está dependente não só de uma grande organização, a Aliança Atlântica, como de uma aliança político-militar específica com um grande país, os Estados Unidos, e portanto está lá esse condicionamento geo histórico, como também estão lá os mais de 5 milhões de pessoas que são nacionais portuguesas ou que podem ser a qualquer momento os mais de 2 milhões e 200 mil de naturais de Portugal, que vivem hoje noutros países que não Portugal, e evidentemente que está lá também a força crescente, o dinamismo demográfico, cultural e político da nossa língua. Mas não é apenas por estas determinações de situação, de contexto ou de longa duração que a nossa vocação é global. Ela é global também porque resulta da nossa vontade de ela ser global. Resulta do facto de nós termos um particular à vontade nas dinâmicas multilaterais, resulta do facto de nós sendo um pequeno país à escala do mundo e um médio país à escala europeia, como todos os demais pequenos e médios países. Nós temos um interesse próprio na prevalência do direito internacional, porque essa prevalência é o que melhor nos protege e melhor nos defende. Resulta também de nós termos um interesse próprio, nós, em certas agendas multilaterais, desde logo, por razões que vou explicar à frente, na agenda das alterações climáticas. Resulta do facto de nós podemos aproveitar para a nossa ação política concreta de características e recursos geohistóricos e também resulta de a nossa escola diplomática ser tipicamente uma escola de aproximação e de não confrontação. E, portanto, resulta do facto de nós dizermos, chamem por nós quando for preciso consertar interesses, quando for preciso negociar compromissos, quando for preciso encontrar soluções imaginativas para problemas complexos, esqueçam-nos quando acharem que as coisas é ou zero ou um, ou vermelho ou preto, ou tudo ou nada, ou eu ou elas. Nós aí servimos pouco. Estes primeiros 20 minutos foram necessários, peço desculpa, apenas por uma questão de humildade. Eu sou o primeiro a reconhecer que, para outros países europeus, o mundo, e o mundo em 2019, possa parecer de uma forma bastante diferente daquela que aparece a um olhar português. E não digo que o olhar português seja superior ao olhar de outros. O que eu digo é que é um olhar próprio. A nossa história é esta, a nossa tradição tem sido esta, as nossas opções fundamentais de política externa têm sido estas, e, portanto, este é o lugar a partir do qual nós olhamos para o mundo. Os polacos certamente têm de ter outro olhar, e o mundo tem de lhes parecer de forma diferente de Portugal, e o mesmo se diga para o Botsuana, o mesmo se diga para a Andorra, o mesmo se diga para o Chile, o mesmo se diga para a Mongólia, e assim sucessivamente. E, portanto, sejamos humildes. O modo como nós vemos o mundo em 2019 não é um modo de ver o mundo, é o nosso modo de ver o mundo, que, como todos os modos de ver o mundo, está limitado pela janela a partir do qual nós olhamos para o mundo. Também eu não desconheço que o mundo, visto de uma perspectiva, por exemplo, geoeconómica, seria bastante diferente daquilo que eu vou apresentar agora, mas como o Sr. Embaixador Freitas Ferraz me pediu pelas almas que pelo menos não ultrapassasse uma hora, eu tenho que me conter, e, portanto, vou olhar para o mundo político, para o mundo da geopolítica e da geoestratégia. Portanto, qualquer economista presente, desde já, me deputou o facto de eu aqui colocar a geoeconomia num plano secundário. Mas há textos meus que colocam a geoeconomia num plano principal, portanto, podem sempre ser consultados. Ora, por conveniência da exposição, e, portanto, não tendo particular atenção a rigor terminológico absoluto, eu julgo que o mundo político de 2019, visto da perspectiva portuguesa, pode ser visto de forma a identificar nele três grandes problemas. Tem também muitas virtualidades, mas eu vou-me centrar sobre problemas. Um conjunto de problemas que eu julgo que se podem descrever, e se devem descrever, como ameaças em sentido próprio, e, naquele exato sentido, serem ameaças que põem em causa, existencialmente, como nós gostamos de dizer na Europa, os nossos modos de viver a nossa vida e o nosso modo de viver europeu, digamos assim. Depois, um segundo conjunto de grandes desafios, desafios, muitos deles, ou todos eles, na minha opinião, contendo importantes elementos de ameaças, mas desafios que nós podemos gerir, cujos efeitos podemos mitigar, se forem negativos, trabalhar sobre, se forem positivos, desafios que nós podemos gerir, com os quais podemos ter lógicas de aproximação, de gestão por aproximação. E depois, infelizmente, temos um terceiro problema, complexificar o mundo, visto da perspectiva portuguesa, que é o facto de alguns aciomas, portanto, algumas proposições, que nós, os europeus e os ocidentais, permitam-me falar assim, fomos dando, desde pelo menos o fim da Segunda Guerra, natureza aciomática, portanto, nem sequer cuidávamos de demonstrar, era a nossa maneira, a nossa maneira, digamos, instintiva e adquirida de olhar o mundo e agir no mundo, que hoje, infelizmente, parecem estar questionados. Começando pelas ameaças, que é talvez o ponto mais importante desta intervenção, visto do lado português, que não tem nenhuma pretensão de ser o olhar de sírios, quem se recordar do Voltaire, portanto, não é um olhar global, exterior, único, totalizante, não é nada disso, é apenas o nosso pequeno olhar próprio. Visto da nossa perspectiva, o mundo, em 2019, enfrenta três ameaças principais. A primeira ameaça é o terrorismo. Não há nenhuma outra ameaça de natureza tão existencial, tão premente, tão intensa e tão perigosa, tão disruptiva, no sentido negativo do termo, para o nosso modo de vida e para a nossa organização social básica, que não o terrorismo. E, do ponto de vista da política externa portuguesa, esta ameaça é para levar a sério. Eu pensei que, felizmente, Portugal tenha estado imune a atentados e outras formas de ataque terrorista ao nosso modo de vida. Mas nós temos vítimas portuguesas, tivemos em Londres, tivemos em Barcelona, tivemos noutros sítios, e nós fazemos parte de um mundo e de uma civilização que é o alvo principal de muitas redes terroristas no mundo. De diferentes orientações e inspirações ideológicas, mas também não sejamos ingênuos, nem usemos palavras redondas, onde é necessário usar palavras claras, com um especial realce para as redes terroristas que se proclamam seguidoras, mal, sabemos, mas que se proclamam seguidoras de orientações políticas de natureza islamista, não confundir com islâmica. E, portanto, o terrorismo, quer o terrorismo que exerce, quer os processos que podem levar ao terrorismo, os processos de radicalização que levam ao extremismo violento, são, para Portugal, uma ameaça essencial à ordem internacional e uma ameaça essencial à nossa segurança nacional, à nossa existência e ao nosso lugar no mundo. E uma ameaça ao mundo a que nós pertencemos. Depois, há uma segunda ameaça que nós também não desvalorizamos, que é a ameaça que resulta do colapso institucional de Estados, designadamente Estados que não, que estão na nossa esfera de vizinhança próxima e, portanto, na nossa primeira fronteira de segurança. Porque, evidentemente, a nossa fronteira de segurança não está nem em Chaves, nem em Badajoz, a nossa fronteira de segurança está, aliás, noutros continentes que não o continente europeu. E dentro dessa fronteira, dentro desse espaço de vizinhança, para nós, resulta em ameaça existencial o facto de assistirmos em vários dos Estados da nossa vizinhança ao colapso das instituições. Porquê? Porque isso seja nossa responsabilidade intervir internamente, não, nem é nossa responsabilidade, nem é nosso direito. Mas o que resulta desse colapso, as formas de privação material extrema, o terrorismo, as deslocações forçadas maciças, tudo isso constitui problemas, desrupções à ordem a que nós pertencemos. E há uma terceira grande ameaça existencial, que nos pode distinguir de vários outros países, incluindo de países muito amigos e próximos de nós, que é a ameaça das alterações climáticas. Sim, as alterações climáticas em, e particularmente o risco de desertificação, terá, se nós não agirmos prontamente, como uma das suas expressões mais violentas, a expressão no território ibérico e a expressão no território português, em particular no território sul de Portugal. E, portanto, esse, para nós, o desafio de combater as alterações climáticas, o desafio de proceder à transição económica, energética, de modo de vida que esse combate exige, é absolutamente essencial, quer na ordem interna, quer para a nossa política externa. E, portanto, nós não confundimos estas três ameaças com outras, nem desvalorizamos o peso específico destas ameaças num conjunto indefinido em que todas caberiam e se todas coubessem, nenhuma seria relevante. não ignoramos, evidentemente, que há outros desafios que também têm componentes de ameaças que interpelam diretamente a política externa portuguesa. Entre esses desafios, eu salientaria designadamente estes quatro. O primeiro é o revisionismo geopolítico que procura construir uma alternativa autoritária à ordem internacional a que nós dizemos, a que nós chamamos habitualmente liberal, que outros também chamam ocidental, na minha opinião, ambas as fórmulas são legítimas, nós tivemos bem consciência do que querem dizer hoje os adjetivos liberal e ocidental. mas esse revisionismo geopolítico existe e interpela diretamente os interesses de Portugal. Portanto, nós não ignoramos esse desafio e nós não ignoramos de que lado estamos nesse desafio. Nós estamos do lado da ordem internacional liberal que os revisionistas geopolíticos querem destruir ou pelo menos perturbar. O segundo grande desafio que também não ignoramos porque ele tem uma clara expressão do ponto de vista da ordem internacional e portanto é uma clara expressão do ponto de vista da nossa política externa é a luta de contrários que existe em muitos países do mundo e na comunidade internacional como tal entre os modelos democráticos e os modelos autoritários. Como não tenho aqui tempo para dissertar sobre isto sugiro que me permitam que considere muito rudimentarmente mas indo ao essencial que modelos democráticos são aqueles que defendem a necessária triangulação entre direitos humanos Estado de Direito e a democracia política e modelos autoritários são aqueles que questionam essa triangulação. O terceiro grande desafio é para falar depressa o desafio da desigualdade no mundo. Há várias maneiras de o designar da globalização desregulada do incumprimento dos objetivos de uso sustentável da necessidade do crescimento demográfico poder ser gerido através do crescimento económico há muitos aspectos muito importantes desses desafios as expectativas sociais dos jovens a desigualdade de género a desigualdade entre os países a desigualdade entre as classes globais e os perdedores da globalização mas o ponto é do ponto de vista da política externa portuguesa a questão da desigualdade no mundo é um desafio relevantíssimo. E finalmente há um outro desafio que é um desafio mais do lado ocidental se me permitem a expressão em que nós nos situamos é um desafio mais criado por nós mas que nós não devemos ignorar que existe que está germinando e muitas vezes está crescendo demasiado que é a própria tendência para o auto enfraquecimento do ocidente normalmente através do seu fechamento da sua incompreensão sobre a dinâmica do mundo sobre onde o mundo está a crescer do ponto de vista das pessoas do ponto de vista da riqueza do ponto de vista da influência e portanto essa não digo doença porque seria muito cru mas quando nós queremos dizer as coisas cruas com alguma sofisticação passamos para o francês essa malaise é acreditem-me um desafio muito importante com o qual nós nos enfrentamos talvez ainda mais grave nós estamos a enfrentar sobretudo os desafios mas algumas das ameaças por exemplo as alterações climáticas por exemplo o colapso institucional de muitos Estados numa circunstância em que nós próprios parece estamos a pôr em dúvida os aciomas de que usávamos ou usamos de que partíamos ou partimos porque quando a unidade europeia em política externa se quebra é mesmo uma cioma fundadora uma base fundadora da nossa capacidade de influência do mundo que se perde e não quero também ser redondo nesta matéria o que se passou dentro da União Europeia quanto à negociação do pacto das migrações é lastimável porque todos menos um negociamos todos menos um acertamos um texto todos menos um nos vinculamos a esse texto e depois no fim do dia vários decidiram ceder preconceitos e sentimentos que do meu ponto de vista não têm nenhuma legitimidade e essa desunião da União Europeia esse enfraquecimento da União Europeia na negociação de uma agenda tão importante como a agenda das migrações evidentemente que foi um sintoma de uma malese que pode ser mais grave e que pode ser esta ideia de que a unidade europeia em matéria política externa possa ser dispensável ou possa ser menorizada isso é um erro tremendo o segundo acioma sobre o qual eu não tenho o que me alargar é por vezes parece que no nosso próprio campo nós temos dificuldade em perceber o que quer dizer aliado ora aliado quer dizer aliado quer dizer alguém em quem se confia alguém que se avisa alguém que se consulta alguém cujos interesses se respeita alguém com quem se fala a terceira o terceiro acioma também fundador da nossa ordem que hoje está muitas vezes posta em causa é a orientação multilateralista a esse voltamos e às vezes também ainda revelando ou suscitando ainda mais perplexidade parece que a ordem internacional liberal está sendo questionada a partir de si própria e que uma certa sedução por modelos autoritários está ganhando caminho dentro da nossa própria ordem e é sempre muito estranho nós pregarmos direitos humanos nós devemos defender os direitos humanos devemos valorizá-los devemos promovê-los mas pregar direitos humanos naquela lógica que a que o povo português chama olha para Frei Tomás faz o que ele diz não faças o que ele faz não é boa maneira de promover os direitos humanos e em matéria por exemplo de acolhimento de migrantes e acolhimento de refugiados a questão dos direitos humanos começa por ser a questão da Europa consigo própria só para falar da Europa Bom enfim esta foi um bocadinho a parte mais triste da intervenção mas eu queria voltar à racionalidade da política externa portanto o que eu queria dizer é que visto do ponto de vista português que não é um ponto de vista superior a nenhum outro há três ameaças fundamentais que em relação às quais nós nos posicionamos o terrorismo o colapso dos Estados na nossa vizinhança própria e as alterações climáticas e há desafios que queremos com os outros enfrentar e daí resultam certas consequências há certas consequências operacionais portanto do ponto de vista da nossa prática que se fazem sentir quer no quadro da nossa participação na política externa da União Europeia quer no quadro da nossa política multilateral quer no quadro das nossas relações bilaterais no quadro europeu isto significa para nós que Portugal combate ou alinha dentro da União Europeia ao lado daqueles países que são muitos que apostam também numa maior integração e numa maior valorização da nossa política externa nunca se esqueçam que eu não trato hoje da política europeia propriamente dita e se fica para amanhã só trato da política externa incluindo da política externa da União Europeia e por isso vemos por exemplo com muito interesse a proposta feita pelo meu colega alemão de constituir uma espécie de aliança dos multilateralismos e tivemos oportunidade de dizer às autoridades alemãs contem com Portugal aí mas há outras ideias provenientes da Bélgica e tantos outros da França de Espanha e tantos outros países europeus nós defendemos que a União Europeia deve ter uma atitude clara e firme em relação a alguns dos atores mais relevantes para a União Europeia hoje desigradamente a Rússia e a China uma atitude a que nós costumamos chamar no jargão bruxelês de double track mas devemos levá-lo a sério portanto firmeza e determinação nas questões de segurança nas questões económicas designadamente as questões da exigência de level playing field e também nas questões do debate sobre os regimes político-constitucionais quer internos quer externos mas também de diálogo quer nas agendas de interesse comum designadamente na luta comum contra o terrorismo e na prevenção comum do colapso institucional quer também diálogo construtivo firme e construtivo nas áreas de dissidência e de disputa nunca perdendo de vista o que a história mostrou designadamente dos anos 70 e da importância do relacionamento sociedade civil a sociedade civil também para o fim da guerra fria também para o desanoveamento na Europa e também para a transformação dos países por exemplo da órbita do império soviético essa lição não deve ser esquecida e mutatis mutantes deve ser aplicada também no século 21 porque também no século 21 nós precisamos de apoiar aqueles que em muitas sociedades defendem pontos de vista parecidos ou próximos dos nossos depois defendemos e defendemos energicamente portanto o verbo que eu escolhi foi mesmo o verbo combater defendemos energicamente a abertura da União Europeia ao diálogo com o mundo a União Europeia não pode correr o risco de isolamento de auto isolamento a União Europeia tem de manter e reforçar o diálogo com o mundo designadamente com a África com a América Latina com a China e com a Índia e com o que nós habitualmente chamamos a vizinhança Sul precisamos de mais União Europeia nas Nações Unidas quer do ponto de vista geral e no apoio ao processo de reforma quer do ponto de vista das agendas multilaterais que não serão lideradas por ninguém se não forem lideradas pela União Europeia e penso designadamente nestas três o que o secretário-geral Guterres chama o contínuo pela paz a agenda dos elementos sustentável ou a agenda do clima e evidentemente que precisamos ainda no quadro da União Europeia robustecer os nossos mecanismos de segurança e de defesa conhecem a posição portuguesa pode ser descrita muito sumariamente naquelas três afirmações nós concebemos o reforço da segurança e defesa europeia como parte do reforço do sistema da aliança do norte atlântico nós não somos entusiastas das ideias sobre exércitos europeus e nós usamos com muita prudência muita cautela o que quer dizer até preferimos não usar expressões que podem causar alguma ambiguidade ou podem ser mal entendidas do outro lado do atlântico como a expressão autonomia estratégica da Europa nós sabemos o que quer dizer mas se os nossos aliados têm dificuldade em compreender é melhor não insistir em formas que podem desencadear erros de interpretação ou que podem ser lost in translation do ponto de vista ainda da União Europeia é a única vez em que uso a palavra Brexit nesta apresentação mas evidentemente que ainda no quadro da União Europeia nós não desconhecemos o que vai surgir em Março nem desconhecemos as consequências de responsabilidades adicionais para Portugal decorrentes do Brexit e portanto Portugal como vários outros países da União Europeia está na linha da frente do reforço do eixo atlanticista portanto não é só o eixo atlântico é o eixo dos que compreendem e defendem o lado atlântico da Europa designadamente através de um relacionamento muito estreito com o Reino Unido pós-Brexit evidentemente como já estamos a preparar que era o trio das presidências que era a nossa própria presidência haverá consequências a retirar isto a retirar disto nessa preparação no quadro das organizações multilaterais portanto no quadro multilateral as consequências da nossa identificação de ameaças e desafios também me parecem óbvias nas Nações Unidas compromisso total com as agendas fundamentais das Nações Unidas a agenda do clima a agenda do desenvolvimento sustentável a agenda chamada Mulheres Segurança e Paz a agenda dos direitos humanos a implementação dos pactos que foram assinados agora em dezembro e evidentemente todo o apoio à visão e ao programa do secretário-geral não por ele ser português mas porque essa visão e esse programa nos parecem os adequados e por isso apoiamos a sua candidatura e cumprimento exemplar como tem sido o nosso timbre das missões específicas e das tarefas específicas que nos têm sido cometidas nas Nações Unidas como por vezes são pouco conhecidas permitam-me que as saliente aqui nós temos responsabilidades na agenda dos oceanos na coorganização com o Quénia da próxima Conferência dos Oceanos em 2020 nós temos responsabilidades na negociação de um pacto do ambiente portanto a transformação em documento político forte dos resultados dos nossos compromissos que vêm desde o Acordo de Paris nós temos também tarefas de coordenação na negociação de um acordo aquele BBNJ quer dizer proteção da biodiversidade nas áreas marítimas que estão para além das jurisdições nacionais que aliás são as áreas marítimas maiores do mundo senhor embaixador nas Nações Unidas aprendi bem naquilo está deve estar por aí se não ele depois corrige e nós prestamos também atenção particular a algumas das agências e organizações do sistema das Nações Unidas este ano é o centenário da Organização Internacional de Trabalho Portugal é um país fundador da OIT está lá desde 1919 nós temos a vice-presidência do conselho executivo da Unesco temos ideias para a Unesco e evidentemente entendemos que a Organização Internacional das Migrações é hoje uma organização chave no sistema internacional também retiramos conclusões operacionais no quadro da Cplp plena adesão ao mote que diz tudo da presidência cá-verdiana pleno apoio aos esforços e ao programa do secretário executivo da Cplp e envolvimento da nossa política externa na valorização da Cplp como um espaço de cooperação intercontinental ou pluricontinente no quadro da Conferência Ibero-Americana um dos nossos objetivos para 2019 é aumentar o envolvimento de Portugal nos projetos de cooperação no âmbito da Conferência Ibero-Americana e é aproximar mais as estratégias de promoção das duas línguas sem qualquer intuito pan-iberista porque esse não é um objetivo da política externa portuguesa pelo contrário a política externa portuguesa ter como um dos seus objetivos impedir qualquer lógica de pan-iberismo exatamente porque sabemos distinguir entre global e hegemónico queremos global mas não queremos hegemonias e há também conclusões a retirar no plano bilateral nós temos nós temos um interesse direto nesta lógica de bom relacionamento com virtualmente todos os países do mundo e insisto que essa lógica de relacionamento com todos os países do mundo tem três postulados essenciais do nosso ponto de vista que é comum adesão à Carta das Nações Unidas e à Declaração Universal dos Direitos Humanos portanto à Carta e ao Regime Internacional dos Direitos Humanos incluindo ao seu artigo 21 que fala do direito das pessoas a participar na escolha dos seus governantes o segundo postulado é o respeito pelas respectivas soberanias e o terceiro é evidentemente o trabalho em conjunto para obter benefícios mútuos no plano de relacionamento bilateral nós não esquecemos que são peranas as nossas alianças históricas por exemplo com o Reino Unido e com os Estados Unidos por ordem cronológica o nosso relacionamento absolutamente sui generis com cada um dos países e todos os países de língua que pertinam connosco a língua da colorice Lispector do relacionamento com virtualmente todos os países da União Europeia e evidentemente das nossas relações de vizinhança com cada um dos países do Maghreb essa peranidade conjuga-se com o facto de nós tirarmos partido como é do nosso interesse dos ciclos de relacionamento e de intensificação da aproximação a outros grandes países e regiões do mundo designadamente o ciclo que tem sido desenvolvido ao longo dos anos refiram-me aqui a esta legislatura apenas por uma questão de divisão do trabalho nesta legislatura gostaria de chamar a atenção para que nós demos passos importantes nos treinamentos das nossas relações quer com a Índia que com a China com países latino-americanos designadamente o México a Argentina e o Chile com vários países da África Ocidental e um dos nossos objetivos para 2019 é justamente fazer o mesmo em relação a países do Sudeste Asiático ao Japão e à Coreia e nós somos conhecidos por manter uma relação equilibrada e construtiva com grandes players grandes atores geopolíticos mundiais designadamente com a Rússia e a China e intencionamos prosseguir nessa relação que é clara que é prudente e que procura ser construtiva em síntese últimos dez minutos mas é tempo de tornar isto bem claro de tornar claro em primeiro lugar que a nossa política externa se faz no quadro das Nações Unidas se faz no quadro da União Europeia e para essa dimensão específica de segurança e defesa se faz também no quadro da NATO é nesse quadro que se inscreve a nossa política externa é uma política que não é ideológica mas que não deixa de ser normativa não é uma política inteiramente pragmática é o realismo que permite que os nossos valores possam ser promovidos e o mundo se possa aproximar nem que seja apenas um bocadinho mais do horizonte que esses valores definem mas não é uma política que procura ser parte em processos que não são os nossos é uma política cujo quadro geral é evidentemente o da Carta das Nações Unidas do Direito Internacional e do Regime Internacional dos Direitos Humanos que muito importante é notá-lo é aquilo a que virtualmente todos os países fora um ou outro o Estado de Pária todos os países do mundo hoje se vinculam é uma política cujo quadro estratégico o geoestratégico de referência é o da União Europeia e é o da Nato com o qual nós alinhamos para o qual nós contribuímos e eu sublinhei de propósito tendo sempre como princípio que nunca até hoje incumprimos de nunca bloquear o processo de decisão algumas vezes estivemos em minoria quando defendíamos a independência de Timor-Leste estivemos muitas vezes em minoria quer no seio das então comunidades económicas europeias quer no seio das Nações Unidas mas isso é uma coisa diferente de alguma vez termos bloqueado um processo de decisão como às vezes em jornais internacionais por razões que os diplomatas aqui presentes compreendem bem defender o seu interesse atirando areia para se ver pior o interesse dos vizinhos outras vezes em jornais nacionais por razões que eu não compreendo há algumas vezes a alegação de que Portugal bloqueia ou possa vir a bloquear qualquer processo de decisão no quadro europeu ou da NATO e o que eu tenho a dizer é que nunca até hoje o fizemos e nunca o faremos pelo menos comigo como ministro aos estrangeiros isso é muito importante lembrá-lo mas influenciando procurando influenciar procurando contribuir para essa política externa comum na qual nós nos enquadramos mas enquadrando nos nessa política externa comum nós temos também uma política externa que nos é própria nós como todos os outros nós temos uma margem propriamente nacional da nossa política externa que cumprimos e que cujos graus de possibilidade e cujos graus de liberdade procuramos concretizar nas questões de segurança e de defesa é bem conhecida a posição portuguesa mas de vez em quando é muito importante lembrar o que é conhecido e está estabelecido no quadro da segurança e defesa Portugal é um aliado de todas as horas da NATO na União Europeia parte da cooperação estruturada permanente e da política comum de segurança e de defesa e coopera também na dimensão militar com os países da Cplp e esse é o nosso espaço claro que fazemos outras coisas nós também em matéria de cooperação em matéria de segurança e de defesa nós também participamos em formatos de cooperação incluindo na dimensão militar com o norte da África participamos em coligações internacionais por exemplo na coligação internacional contra o Daesh participamos nos esforços de promoção da segurança marítima designadamente no Golfo da Guiné mas fazemos isso exatamente no quadro ou dos interesses e das estratégias da União Europeia ou nos interesses e nas estratégias da NATO ou no quadro geral das Nações Unidas e mesmo aqueles interesses que nos são próprios designadamente no Atlântico Sul nós na dimensão de segurança e defesa procuramos realizar esses interesses no quadro e não fora do quadro das alianças político-militares a que pertencemos ou das Nações Unidas e não não estamos interessados em nenhum outro sistema de alianças político-militares que não seja o sistema europeu e do Atlântico Norte e não não estamos interessados em nenhum sistema de cooperação internacional em segurança e de defesa que não decorra desse quadro ou do quadro geral das Nações Unidas a nossa margem interna própria de uma política externa nacional também é isto esta clareza talvez nem todos os países europeus a tenham talvez nem todos os países norte-atlânticos a tenham mas Portugal tem esta clareza na definição do seu lugar e das suas responsabilidades em matéria de segurança e defesa avançando no quadro multilateralista pois eu chego a dizer que um dos lados que caracteriza o nosso hexágono é justamente o multilateralismo não se espera de nós outra coisa senão a valorização do multilateralismo como uma necessidade óbvia há problemas do mundo que nenhum país por maior que seja sozinho consegue resolver na defesa da ordem internacional que foi progressivamente construída desde a Segunda Guerra Mundial foi mudada muitas vezes naturalmente tem sido construída mas é essa ordem internacional em construção e aperfeiçoamento aquela em que nós nos revemos e participamos sempre que podemos e em todos os planos e as estruturas do sistema das Nações Unidas Portugal inscreve também a sua política externa no quadro da política externa da União Europeia como é óbvio e Portugal não abdica da sua própria política externa e dos graus de liberdade e de especificidade que nos cabem no âmbito dessa nossa própria política externa porquê? porque é nosso interesse e é nosso direito aproveitar os laços históricos que temos com múltiplos países múltiplas regiões e aproveitar a projeção global da nossa língua a mais falada no hemisfério sul e a quarta ou quinta depende das contabilizações mais falada em todo o mundo porque sim nós temos um interesse direto de que não abdicamos em valorizar e proteger as nossas comunidades portuguesas e luso-descendentes sejam de for que elas residam e portanto também quando lidamos bilateralmente com países uma das perguntas chave que fazemos é o que fizermos ou o que deixámos de fazer favorece ou desfavorece o interesse dos portugueses e luso-descendentes que estão residentes nesse país e consoante a resposta assim procedemos sim porque nós temos todo o interesse em inscrever melhor Portugal nos quadros globais nas redes globais de ciência e tecnologia e não achamos que esses quadros globais de ciência e tecnologia pertençam só ou um só país ou um só conjunto de países e sim porque nós temos um interesse vital em continuar a internacionalizar a economia a nossa economia nós temos que aumentar a nossa base exportadora nós temos que aumentar as a nossa o peso das exportações no conjunto da riqueza que produzimos nós temos que continuar a diversificar os nossos mercados e nós temos que defender intransigentemente o nosso tecido empresarial sim as nossas empresas não podem ser apenas sucursais de empresas europeias e sim a nossa capacidade de atrair investimento estrangeiro deve ser a mais diversificada possível para não sermos dependentes de uma só origem desse capital e portanto nós que temos este alinhamento claro de todas as horas com todos os nossos sistemas de aliança e com a grande entidade de novo nova natureza sui generis a que decidimos pertencer que é a União Europeia temos também uma política externa própria como todos os outros têm aliás e porquê é que a temos porque também sem nenhuma imodéstia mantendo-me intelectualmente humilde julgamos que temos um papel próprio que podemos desempenhar nós julgamos que dentro deste mundo multipolar e não há nenhum problema em ele ser multipolar nós podemos favorecer processos de concertação o que passa criticamente pela capacidade da nossa União se ter um papel de intervenção no jogo geopolítico e não assistir apenas passivamente à triangulação entre os Estados Unidos a China e a Rússia não nos parece que isso significa defender menos pelo contrário parece-nos significar mais defender mais os interesses estratégicos da Europa e do Atlântico Norte e como já há pouco disse não achamos que as divisões esquemáticas as contraposições polares a lógica apenas de confrontação seja o remédio de que o mundo mais precisa ou pelo menos aquele em que nós somos mais peritos e portanto esse papel que Portugal acredita que pode desempenhar é um papel que resulta do facto de para qualquer dos nossos interlocutores ser claro qual é o nosso alinhamento geostratégico e ser claro há muito tempo qual é esse alinhamento geostratégico a nossa capacidade de interlocução com muitos a projeção internacional da nossa língua e da nossa diáspora a nossa advocacia de que se vai mais depressa pelo exemplo e pelo diálogo construtivo do que propriamente pelas lições apressadas de moral a nossa tradição de posições prudentes e equilibrados e a nossa vontade de atingir resultados tudo isto nos pode colocar numa posição de contribuinte líquido para o progresso harmonioso na ordem internacional isto quer dizer que nós sejamos singulares a minha resposta a esta pergunta é muito simples todos os países são singulares esta é apenas a nossa maneira de sermos singulares como para além da geometria eu acho que a cultura grega nos ajuda muito a ver bem as coisas já aqui várias vezes propus que nós considerássemos a nossa melhor capacidade de agir internacionalmente por invocação do deus grego Hermes ou na versão latina Mercúrio portanto na ideia daqueles que são pontes que permitem comunicar Mercúrio é o deus ao mesmo tempo da comunicação da interpretação e do comércio hoje talvez pudesse dizer que para exercer essa vocação mercurial nós pudéssemos não nos esquecermos de Jano o deus das duas faces capaz ao mesmo tempo de usar as duas faces a nossa face de membro pleno e inteiramente comprometido das ordens multilateral a que pertencemos e a nossa face que permite um olhar próprio sobre o mundo como sabem Jano era o deus das mudanças e das transições como o mundo está sempre em transição e como dizia o nosso Camões é sempre feito de mudanças talvez o mundo prefira precise deste pequeno Jano que consegue olhar para os dois lados e portanto perceber o que quer dizer mesmo transição muito obrigado Obrigado.